Continuando a nossa série de nichos para você criar canal Dark em 2024, no vídeo de hoje eu vou te dar 27 opções bem legais. Você pode escolher a que melhor se enquadrar, se encaixar no seu perfil, na sua personalidade, no que você gosta, pois fazer o que você gosta vai te deixar feliz e também com certeza você vai extrair o melhor desse nicho. Deixe seu like e vamos para o primeiro nicho. Para começar o nosso primeiro nicho é notícias e novidades sobre inteligência artificial. E aqui temos o melhor exemplo para você seguir, o canal Mundo Conectado. Aqui você vai ver as melhores notícias sobre novidades, notícias também claro, sobre a inteligência artificial. Aqui você vai ver novidades do Google, você vai ver novidades do GPT, GPT-4, GPT-5, os novos que foram lançando, a inteligência artificial nos carros, videogames, tudo que tem a ver com novidades e notícias sobre o mundo da inteligência artificial. Com certeza você vai encontrar aqui no Mundo Conectado, além também de tecnologia. Mas aqui é um dos canais que mais dá novidades sobre inteligência artificial. Por exemplo, aqui GPT-4 Turbo chegou causando. Conheça a nova versão mais poderosa da Open Eye. Você vai ver várias novidades. Tesla Cybertruck, o carro blindado do Elon Musk, já está nas ruas. E tudo que você vai encontrar aqui pode ter certeza que pode servir como inspiração para os seus próximos vídeos. Nicho de número 2. Estamos falando de tutoriais de softwares, programas de computador ou aplicativos para celular. E não é difícil criar um canal desse. Como inspiração, eu deixei um dos maiores, ou se não o maior, aqui do YouTube, que é o TTU Tutors. Ele ensina dos mais variados tipos de coisas aqui no canal dele. São vários estilos de tutoriais, tanto para aplicativos de celular, como também programas de computador. E vai muito além também, tá? A nova função do WhatsApp, como baixar vídeo no Reels, iPhone recebe chamada, mas não toca. Enfim, e como é que eu posso aprender a criar esse tipo de conteúdo? No próprio YouTube, eu já tive canal assim de tutoriais. Eu aprendia e simplesmente depois repassava como forma de tutorial. Tinha vezes que eu acabava de assistir 2, 3, 4 vídeos, aprendi uma coisa nova, já criava um vídeo ensinando. É o aprender e repassar. Então não é difícil você criar um canal desse. Já fica aí a segunda ideia de nicho. A terceira ideia de nicho. Eu tenho um recado muito legal para você que é streamer ou criador de conteúdo. Quer receber seus pagamentos da Twitch e do Google AdSense de forma rápida e fácil? Então você está no lugar certo. No Creators by Husk, estamos transformando a maneira como você recebe os seus ganhos. Aqui estão alguns dos motivos para você se juntar a essa revolução. Primeiro, o jeito mais fácil e rápido de receber os seus pagamentos da Twitch e do YouTube. Segundo, processo de criação de conta rápido e sem burocracias. Terceiro, é uma plataforma segura, assegurada pelo Banco Central do Brasil. Quarto, alerta de cotação do dólar. Receba seu dinheiro quando o dólar estiver em alta, se assim desejar. E temos uma oferta especial para novos membros. Se você criar a sua conta através do link que vai aparecer aqui na descrição, o seu primeiro pagamento será com taxa zero. Não perca essa oportunidade. Vamos lá, criadores! Vamos agora para histórias assustadoras. Esse aqui é um nígio muito divertido para quem gosta de conteúdo assim de terror. E observe esse canal que está indo muito bem. Um canal com 51 mil inscritos. Não é tantos inscritos assim. Ele só fez 43 vídeos, né? Estava com 51 mil inscritos. E olha que interessante o quanto que esse canal é viral. Há três semanas foi o último vídeo dele que ele fez. Ele está com 42 mil visualizações, um mês 12 mil, 59 mil, 34 mil visualizações, 24 mil, 67 mil, 89 mil, 91 mil visualizações, 573 mil, 227 mil. Observe que isso é um conteúdo atemporal. Ou seja, você vai criar esse conteúdo e ele vai ficar aí rodando por meses, meses e anos dentro do YouTube. Sempre gerando para você receita. É um canal que já tem dois anos. Porém, é um canal que você vê que tem uma publicação de vídeo assim, numa frequência bem baixa. De repente, esse é o canal para você criar aí um videozinho por semana. Você que não tem tanto tempo assim e mesmo assim vai ficar gerando receita para você. Se você for muito inteligente, claro, em qualquer um dos nichos que eu vou apresentar aqui, você também vai aprender a ganhar dinheiro fora desse nicho. Por exemplo, nesse aqui você pode colocar livros com histórias de terror. Você pode criar PDF. Você pode ser afiliado do Amazon Prime ou outro streaming aí que vai te dar uma receitazinha ali por mês. e você colocar o seu link. Então, anota aí que esse foi o terceiro nicho. E para quem não anotou, no final eu vou liberar uma lista. Quer dizer, eu vou pensar direito porque, infelizmente, tem pessoas que vão olhar a lista e não vão olhar o vídeo. Então, daqui até lá eu vou decidir e você vai saber. Bom, o nicho de número 4 é também um dos nichos mais interessantes para você criar um canal Dark. Ou mesmo um canal que você apareça em 2024. E aqui eu estou falando do web documentários. O passo a passo empreendedor é um baita canal de web documentários. Onde ele conta ali histórias de pessoas ricas, né? Histórias sobre empresas e empresários. Olha esse aqui, por exemplo, a nova lista da Forbes. Os 10 mais ricos do mundo. Um ano para esquecer. O que houve com a Disney? São todos web documentários. Documentários sobre a Nike. Como a Nike lucrou bilhões sem pagar impostos. Porque a Black Friday do Brasil é meia boca. Ele pegou aqui bem um período de Black Friday, né? Para falar sobre isso. Aí ele fala aqui do Twitter. Ele fala aqui também da Marvel, Casas Bahia, Magazine Luiza. E outras grandes empresas. E também empresários como, por exemplo, o George Paulo Leman. Que é um dos bilionários aí do Brasil. Um dos mais ricos aqui do nosso país. Também fala aqui, ó. Os novos bilionários no Brasil. Está vendo? Ele vai trazendo aqui vários assuntos interessantes. Estilo de web documentário. Por que Bill Gates está investindo em fazendas? Olha, ele está falando sobre empresários. Então, geralmente esse nicho aqui fala sobre empresas, empresários. E também novidades desse mundo aí, né? Do empresariarismo. É o mundo business, né? Empresariarismo. Sei lá. Agora a palavra foi estranha. Mas está aí. Esse aí também é um dos bons nichos para você criar um canal Dark em 2024. Que é o nicho do 04. Agora vamos lá para o nicho de número 5. Esse aqui também é um baita nicho. Ganhar dinheiro na internet. Aqui eu tenho o Hora de Negócios. Que é um baita canal. Lembrando, os canais que eu vou estar mostrando aqui, independente da pessoa aparecer ou não, você pode criar um canal Dark. Ou também um canal que você apareça. Aqui no Hora de Negócios são variadas as dicas para você ganhar dinheiro na internet. Então você vai aprender desde o marketing digital, até dropshipping e outras técnicas. Todas focadas em ganhar dinheiro pela internet. Então esse também é um baita nicho. E é o nicho de número 5. No nicho de número 6 é um pouco parecido. E aqui eu trago o Play Negócios. Que é o do Braddock. O Play Negócios também é um nicho que ensina a ganhar dinheiro na internet. Porém, nesse nicho aqui, número 6, o foco é formas de ganhar dinheiro com aplicativos e sites. O Braddock é muito inteligente. Ele arruma aí os mais variados tipos de aplicativos para ganhar dinheiro na internet. É claro que ele ganha muito dinheiro com a indicação desses aplicativos. É muito exagerado as dicas do Braddock. Porém, são aplicativos que de repente para você que está aí sem fazer nada, vai ganhar 20, 30, 40 reais por dia. E ele vai ganhar muita grana porque o link dele lá de indicação vai dar muita grana. Geralmente, esses aplicativos pagam por indicação. Então está aí o nicho de número 6, que é formas de ganhar dinheiro com aplicativos e sites. E agora nós vamos para o nicho de número 7, que também tem envolvimento com finanças, dinheiro. E dessa vez, o de número 7 é sobre educação financeira. E para isso, eu trouxe aqui o canal Manual da Evolução. O canal Manual da Evolução tem 88 vídeos, 62 mil inscritos. É um canal que também faz muitas visualizações. E por ser um nicho que paga bem, não precisa ser exorbitante o número de visualizações para você já começar a ganhar uma grana bem legal. Aqui ele faz no estilo mãozinha desenhando, que você pode fazer gratuitamente. Tem vídeo aqui no canal ensinando pelo Canva. Você pode fazer isso gratuitamente, pois é um recurso gratuito do Canva. Até na publicidade que vocês viram aqui sobre a Husky, tem lá o efeito mãozinha desenhando. E eu fiz lá no Canva. Você pode também fazer nesse mesmo estilo aqui do Manual da Evolução, com dicas sobre educação financeira. Como também você pode fazer em outro estilo canal da Arca, que você mesmo pode apresentar. Enfim, existe uma parcela correta da renda para investir todos os meses? Lições centenárias sobre o dinheiro ensinadas por tio Patinhas. Interessante, né? Isso não é educação financeira. Cinco mitos sobre educação financeira que atrasam sua vida. Enfim, é só dicas bem simples aqui. Você não precisa mostrar quanto você tem na sua conta para dar dicas de educação financeira. Você pode pegar essas dicas com os especialistas mesmo na internet e apenas passar essas dicas em forma de vídeo, tá? Se você quiser ser especialista em tudo que você for falar ou em tudo que você for apresentar no YouTube, é complicado. Você pode começar apenas sendo um curioso e depois se tornar um especialista. Então vamos para o próximo nicho. O nicho de investimentos. Se você é uma pessoa que entende dessa área ou é muito estudioso nessa área, você pode, claro, dar dicas de investimentos. Porém, aqui já é preciso que você tenha, sim, uma prova social, né? Que você, pelo menos, lucre alguma coisa com as suas dicas. Mas se você é um estudioso dessa área, você gosta da área das finanças, né? De investimento. Você gosta de investir. Você gosta de aplicar dinheiro. Primeiro, por que não, mostrar a sua realidade, o seu dia a dia investindo ou mesmo repassar ali aprendizados que você tenha. Você não precisa ser um primo rico da vida para passar dicas. Até o próprio primo rico, ele vai errar em alguns momentos. Ele vai investir ali e vai acabar não tendo retorno, não tendo algum prejuízo. E isso é extremamente normal. Até chegar ao ponto de ser um primo rico da vida, você vai evoluir muito nessa caminhada. E tem pessoas que gostam de ver essa evolução e aprender junto com você. Então, por que não criar um canal de investimentos? O primo rico, ele passa das mais variadas dicas de investimento. E nem sempre ele vai investir em tudo que ele explica aqui. Muitas vezes ele só aprendeu ali ou entende um pouco ali e vai falar sobre esse assunto. Então, tá aí mais um nicho para você, que é o nicho de número 8. Agora, vamos para o nicho de número 9. Vogalizando a história. Esse aqui é o canal que eu escolhi para passar para você o nicho de número 9, que é o nicho de histórias. O nicho de histórias é bem bacana e hoje, com a ajuda do chat GPT, você pode estar criando histórias incríveis. Ou mesmo, está passando histórias que são da realidade, da vida mesmo. Porém, o chat GPT, ainda que você não crie, invente uma história, é lógico que você pode utilizar ele para contar histórias já existentes. Afinal de contas, lá tem um banco de dados com muitas informações que foram todas colocadas na internet. E se você usar o chat GPT-4, melhor ainda, porque ele vai estar atualizado. Ou se você também utilizar o BARD, porque ele já é bem atualizado. Então, aqui nesse canal aqui, você vai ver que é um canal que pega muitas visualizações, né? É um canal também que já tem aí 357 mil inscritos. Eu não vou ficar escolhendo aqui canais bem pequenininhos começando agora, porque você tem que usar como inspiração canais que já dão certo, ok? Então, está aí, a crise em Ezequibo, não sei se é na Colômbia, eu não sei onde é isso, mas uma guerra na América do Sul, acho que é na Venezuela. Vogalizando o cinema, contando ali a história de Napoleão. A história da Prússia, que eu não sei nem o que é, o exército mais famoso da Europa. A Santa Inquisição, contando a história da Santa Inquisição, que é uma história aí bem complexa, bem complicada, envolve religião e conceitos, né? Então, é uma história bem complicada e que atrai muito o interesse do público. Já nevou no Rio de Janeiro, olha que história muito louca, uma curiosidade para cada estado do Brasil. A história da Bíblia, a história de Ordano Bruno, você pode ver que são um dos mais variados tipos de história. Então, esse aqui pode ser um baita nicho para você, que é o nicho de número 9. Agora, vamos lá para o nicho de número 10. O nicho de número 10, ele é extremamente lucrativo. Você pode até pensar que não, mas com um canal desse aqui, mesmo que pequeno, mesmo que fazendo poucas visualizações, você fatura muita renda, porque esse aqui é um canal que abre portas para a venda de produtos naturais, como afiliados, encapsulados, e-books ali de receitas, enfim, muitas coisas aí se abrem para esse tipo de nicho. Sem contar que tem um CPM muito bacana, o nicho aí de receitas e dicas de saúde, que é o nicho de curas naturais. Olha que bacana! É curar inchaço do pé, dor de cabeça, enfim, cansaço. São variados os tipos aqui de curas naturais. Esse tipo de conteúdo aqui, ele não é difícil de fazer. Você pode fazer até com vídeo do Pex, do Pixabay, lá do Canva. Você pode criar imagens, você pode pegar imagens da internet e acompanhar o vídeo que eu ensinei no vídeo passado, como é que você faz para animar essas imagens. E aí você consegue produzir um material de alta qualidade. Tem muitos sites aqui confiáveis na internet, sobre dicas de saúde naturais, sites que são de profissionais mesmo. E com essas mesmas dicas desses profissionais, você consegue produzir vídeos de qualidade. Esse foi o nicho de número 10. Agora vamos para o nicho de número 11, que é o nicho de viagens e turismo. Pera aí, Isaac, mas eu não tenho dinheiro, cara, para estar viajando, para estar passeando, fazendo esse turismo todo. Bom, vamos lá. Você pode trabalhar com imagens e vídeos desses locais, trazer curiosidades, trazer pontos turísticos desse lugar. Antes mesmo, por exemplo, eu sou aqui da Bahia, mas antes mesmo de conhecer Salvador, eu já tinha curiosidade para saber sobre o Pelourinho, eu já tinha curiosidade para saber sobre o elevador Lacerda, eu já tinha curiosidade para saber muitas das coisas, o mercado modelo. Depois eu vim a conhecer isso, mas antes disso eu vi vídeos que as pessoas davam dicas. E muitas vezes a pessoa não estava viajando lá, apenas estava fazendo um vídeo ali ilustrativo e contando sobre esses pontos turísticos. Então você pode fazer viagens e turismos. Se você é uma pessoa que viaja bastante, vai começar a gravar suas viagens, aparecendo ou não, tem vários estilos de vlogs, mas esse aqui é um nicho que de repente pode se encaixar com seu perfil, com sua personalidade. E é um tipo de canal que dá muito bom. Principalmente você aí que mora na Europa, brasileiro, mora na Europa, brasileiro se interessa muito por esse tipo de conteúdo. Fala nisso, um grande abraço para o meu amigo José em Portugal, que está arrebentando com o canal dele lá, mostrando lá conteúdos de Portugal. Então é isso aí, esse aqui é o nicho de número 11. E agora vamos para o nicho de número 12. Lembrando que são 27 nichos. E o nicho de número 12 é o nicho de motivação. Você pode estar criando um conteúdo desse aqui, muito legal, estar viralizando na internet, mas é bom também eu te dar uma dica bem legal. Eu separei aqui o canal Supere-se Motivação, um canal com 118 mil inscritos, já tem bastante vídeo. Mas eu vou te dar só uma dica. Faça o seu conteúdo, tá? Não pegue aí, tipo, áudio de pessoas que estão dando palestras, esse tipo de coisa, não. Cria o seu roteiro, faça o seu roteiro lá pelo chat GPT, adiciona um pouco ali da sua pitada. Sei lá, você pode até usar como inspiração palestras e outras coisas aí de grandes pessoas aí dessa área da motivação, grandes coaches. Só que faça com a narração da Eleven Labs ou do próprio... Eu estou a esquecer agora, mas faz aí com uma voz sintética legal, com aquele lá da Microsoft. Mas, cria o seu conteúdo. Não usa esses áudios prontos não, porque não vai monetizar, tá? Isso aqui você está vendo essa falha aqui, isso aqui é do plugin Vídeo IQ, mas esse canal ele é monetizado, assim como outros que são monetizados aqui, está com essa mesma falha, tá? Mas, de qualquer forma, esse é um nicho muito bom para você criar um canal Dark em 2024, que é o nicho de número 12, o nicho de motivação. Você pode ver que são muitas visualizações, muitas visualizações mesmo. E você pode usar esse canal aqui como motivação para você criar um canal Dark de motivação, né? Ficou bem redundante aí. Vamos lá, porque agora eu vou te mostrar o nicho de número 13. E aqui está um cara que eu sou extremamente fã. Fã demais. Eu adoro esse cara, esse cara é demais. Esse cara é show, que é o Peter Jordan. Olha o Peter, não é Peter, é Peter. É isso aí, o Peter é um cara muito bacana. Ele tem esse canal aqui. E qual é o nicho desse canal, desse caso que eu quero passar para vocês? Ele é um canal muito amplo, mas eu quero falar para vocês do nicho de redes sociais. O Peter, ele passa variadas dicas para várias redes sociais. O Peter aqui, ele tem dicas para TikTok, para YouTube, para Instagram, para Twitter. Enfim, ele tem dicas aqui para os mais variados tipos de redes sociais, apesar de que ele fala outros assuntos. Mas, se você quiser usar um canal de inspiração, você pode vir aqui no canal do Peter e se aprofundar somente nas dicas de redes sociais, que você já vai ter conteúdo de primeira. Eu também gosto muito do canal dele, que é o Mala Pronta e é o que eu mais acompanho. Esse aqui, raramente eu assisto um vídeo, apesar que eu nem estou na minha conta principal. É lógico que tem vários vídeos que eu já assisti, mas o que eu mais gosto dele é o Mala Feita. Muito top o canal dele e eu sou extremamente fã desse gênio do YouTube, que é o Peter Jordan. Então, vamos lá para agora o nicho de número 14. Lembrando que esse aqui do Peter é o nicho de número 13, nicho de redes sociais. Agora, vamos lá para o nicho de número 14, que é o nicho de desenvolvimento pessoal. Um nicho extremamente lucrativo. Dá para você vender book, dá para você vender livros, dá para você se afiliar à plataforma de streams. E aí você indica um filme legal que tem lá, um documentário que tem lá e para isso a pessoa tem que assinar. Assinando, você ganha ali a sua comissão. Você também depois pode ser palestrante, coach, enfim. É um nicho que abre portas para muitas coisas e é extremamente lucrativo. Olha que bacana também, é no estilo mãozinha desenhando, que você pode fazer pelo Canva totalmente grátis. Olha para isso, ele acabou de soltar um vídeo, mas o vídeo há 7 dias atrás, 21 mil visualizações, 85 mil, 19 mil, 217 mil, 17 mil, 56 mil. Vídeos atemporais, que sempre as pessoas vão estar assistindo. Uma vez que a pessoa caiu no teu canal, assistiu 2, 3 vídeos, essa pessoa vai maratonar o canal, porque quem é que não quer se desenvolver como pessoa? Quem é que não quer aprender ali lições de vida e tudo mais? Então, é um excelente nicho e bom você estar criando um nicho desse em 2024. E vamos agora para o nicho de número 15. E eu estou falando do número 15, é lógico, eu estou falando do nicho de tecnologia. Foi mal aí pelo erro. Ó, aproveita aí que eu dei essa cagadazinha ali e vamos interromper só para te pedir uma coisa. Deixa teu like aí, deixa teu like, faz um comentário ou te inscreva no canal. Escolha um dos três, eu sei que você não vai fazer os três, mas escolhe um aí e faz aí na moralzinha, beleza? O nicho de tecnologia é um nicho muito bacana. E eu não estou falando de somente você fazer vídeos sobre tecnologia, mas você pode trazer novidades e notícias do mundo da tecnologia. Como, por exemplo, o Techzone, canal aí com mais de 3 milhões de inscritos. Ótima inspiração para você. Olha aí, 15 soluções de construção rápida que são realmente impressionantes. É um vídeo que, além de trazer essa novidade, essa notícia do mundo da tecnologia, é um conteúdo também de entretenimento. E por isso que tem tantas visualizações assim. Tecnologias de construção que atingiram um novo nível. Olha que bacana esse aqui, né? Luzes para carros que elevam seu veículo a um novo nível. Olha que bacana esses faróis aqui com um LED totalmente moderno, né? É uma coisa, realmente uma revolução da tecnologia. Olha isso aqui, ferramentas legais que você deveria ver, 35 mil visualizações. Enfim, são muitas visualizações. É um conteúdo que é infoentretenimento, né? Aquele que, apesar de estar entretendo as pessoas ali, traz informação, novidades e tudo mais. Então, é um baita nicho aí, o nicho de tecnologia. Esse aí é um excelente nicho. E esse também, é claro, um excelente canal para você estar aí usando como inspiração para você criar um canal nesse nicho, que foi o nicho de número 15. Dei uma embaraçada aí, mas já sabe como é que é. Eu não sou perfeito. Vamos agora para o nicho de número 16. E eu estou falando de idiomas, tá? Não significa somente inglês. Se de repente você é uma pessoa que sabe falar espanhol ou gosta do idioma francês, alemão, enfim, qualquer idioma, o árabe ou qualquer outro idioma, você pode estar criando um canal ensinando sobre idiomas ou contando a sua trajetória aprendendo um idioma. Por que não? Já vi canais assim que são bem bacanas. De qualquer forma, eu trouxe aqui um canal inglês com frases para servir de inspiração para você. E olha que bacana, né? Assim você aprende a falar inglês mais rápido e criar muitas frases. Sabia que você pode fazer isso aqui até pelo próprio chat GPT? Sim, se você pedir para o chat GPT, fala aí 20 frases para mim aprender a falar inglês. Aí ele vai lá te colocar 20 frases e você pode montar um vídeo através dessas frases, tá? Aí você pode usar esse canal aqui como inspiração. Você pode criar vídeo, gente, até lá no Canva, que é muito simples. Você pede lá para o chat GPT, vai aprendendo o idioma ou se for um idioma que você domina melhor ainda. E aí, através dessas frases, você vai criando conteúdo e as pessoas vão aprendendo. Olha, com esta aula você vai aprender a falar inglês em 22 minutos. É lógico que ninguém vai aprender a falar inglês em 22 minutos, mas vai aprender essas frases que ele vai colocar aqui. Ou seja, eu aprendi não em inglês como um todo, mas aprendi 20 frases em inglês, vamos botar assim. E as pessoas gostam desse tipo de conteúdo, é bem interessante e pega muita visualização. Vários vídeos que eu vejo aqui de ensinando inglês com frases dá muita visualização. Você pode fazer isso com espanhol, russo ou qualquer outro idioma também, japonês, enfim. Faz com aquele idioma que você mais se identificar ou que você já tiver algum conhecimento. Mas está aí o nicho 16 de idiomas, que é um ótimo nicho para você estar criando um canal que você apareça ou um canal dark em 2024. Se em algum momento eu falei 2023, me perdoem aí, tá? Vamos agora para o nicho de número 17. E dessa vez aqui, eu resolvi preparar um canal assim, né? Para vocês aí de inspiração diferente. Porque nesse canal aqui de quizzes e charadas, tá? Ele é somente vídeo shorts. Então ele é um canal diferente, né? Mas você pode, claro, também criar vídeos longos. Mas nos vídeos shorts, esse canal está indo bem pra caramba. É lógico que isso aqui vai pagar muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Mas você pode utilizar esse mesmo estilo de conteúdo e fazer vídeo longo. O meu amigo lá do canal Dicas Sabidas, tá? Pode olhar aí, ó. Canal Dicas Sabidas. Você vai aprender muito com ele. E também ele tem lá templates prontos que são muito interessantes. É só você colocar aí, ó. É... Canal Dicas Sabidas. Gutenberg Oliveira. Você vai ver. Ou Eduardo Rialto. Os dois, eles têm os templates prontos. E também ensina muito conteúdo sobre quizzes, tá? Então, não esquece. Vai lá no canal dos caras. Dá essa força se você quer criar um canal nesse nicho. Que é o canal sobre quizzes e charadas. Que é o nicho de número 17. Agora vamos lá, porque eu vou falar do nicho de número 18. E é o saúde da mente. A saúde mental. É lógico que aqui eu estou com o canal de um especialista. E de repente isso aí já pode meio que te assustar. Caramba, cara. Mas aí é um médico e tal. Eu não sou médico. Eu não sou um psiquiatra. Como é que eu vou dar dicas sobre a mente? Bom, você pode aprender com os especialistas. E repassar esse conteúdo com muita responsabilidade, é claro. Mas você pode. Olha, pra você ver esses vídeos dele aqui. São extremamente simples. Muitas vezes você pode pegar esse mesmo roteiro aqui, ó. Transcrever ou adicionar mais informações. Trazer um conteúdo ilustrativo. Lembrando, o copiar e colar é aquilo que você pega, só faz lá. Não faz modificação nenhuma, não faz alteração nenhuma. Não implementa nada. Mas se você pega umas dicas dessa daqui, ó. Traz ele de forma ilustrativa, bem bonito, bem editado, né. Modela aquele estilo de conteúdo ali. É claro que vai monetizar. E você vai se dar bem pra caramba nesse nicho que é o nicho de saúde mental. Um nicho também que dá pra vender livros, e-books. Até mesmo encapsulados e muitas outras coisas, fazendo você ganhar uma renda a mais. Esse foi o nicho de número 8, o nicho de saúde mental. Agora vamos para o nicho de número 19, que é o nicho de vida animal. Olha que interessante esse canal, que é o canal Mundo Animal Colorido. São 153 mil visualizações, mais de 500 vídeos. Nada é fácil. Você tem que criar o conteúdo. É um tipo de conteúdo que é atemporal. Ele vai ficar rodando por muito tempo. Quantas vezes você mesmo já assistiu um vídeo desses assim, ó. De curiosidade da vida animal. E esse vídeo já tem lá, sei lá, 3 anos, 2 anos. Porque é um conteúdo atemporal. Não é que você vai lançar hoje, todo mundo vai vir assistir hoje, não. Tem pessoas que vão assistir hoje, pode assistir daqui a 2 anos, 1 ano. Enfim, é um canal que é o chamado ali, uma renda fixa, né. Porque você vai todo mês ter grana. Porque os vídeos estão rodando sempre. Eles não vão parar de rodar. Então não é somente o vídeo novo que vai te dar lucro. Os vídeos antigos vão estar rodando também. E é um canal muito legal, ó. As capas é só você pegar um bom frame ali, ó. Tirar um print, não precisa ter tanto trabalho. Só trabalha a imagem, a qualidade da imagem e escolhe bons frames. Como por exemplo esse aqui, ó. O texugo de mel lutou com a Piton. Até seu último suspiro. Olha que interessante, ele pegou um vídeo ali. E você consegue esses vídeos na própria internet, tá. É só você fazer alguns truques ali de edição. E você vai conseguir. Enfim, se você quiser trabalhar com qualquer um dos nichos. Você vai ter que pesquisar sobre ele. Ver quem está produzindo conteúdo sobre ele. Quem está mostrando conteúdo sobre edição. Você vai ter que se aprofundar. Eu estou te dando a dica do nicho. Eu não vou fazer nada para você, tá. É bom você ficar esperto nisso. Mas pode ter certeza, é um ótimo nicho. Tem público e você pode criar um canal desse e crescer muito. E principalmente se você gosta da vida animal. Aí que vai unir o útil ao agradável. Esse foi o nicho de número 19. Agora vamos lá para o nicho de número 20. Você que gosta de ir para a academia. Você que gosta de cuidar da saúde. Ou tem interesse por esse nicho. Ou está buscando um nicho interessante. Para criar um canal que você apareça. Ou um canal Dark em 2024. Esse nicho é excelente, tá. E para quem não sabe. Os conteúdos aqui são produzidos com inteligência artificial. Principalmente a narração. Não é uma narração humana. Esse canal eu já falei sobre ele. Canal que começou a ser monetizado lá com voz sintética. Hoje já usa voz da Eleven Labs. Mas é conteúdo assim. Sabe muito top. De extrema qualidade. E esse aqui é o canal Músculos e Corpo Definidos. Canal com 5 milhões de inscritos. E conseguiu tudo isso aí através da voz sintética. Eu te falo porque eu já mostrei esse canal lá. Ele tinha acho que era 4 milhões e pouco. E usava a voz sintética. Os conteúdos são bem produzidos. São de muita qualidade. Essa é a série perfeita de 10 abdominais em pé. Simples e poderosos. Que vão fazer você perder barriga 3 vezes mais rápido. Só 10 minutos por dia e pronto. Faça isso 3 vezes por semana. Tá vendo? Eu não vou deixar muito aqui. Porque o intuito não é esse. Eu tô só te dando um canal aqui pra você entender o nicho e de repente servir de inspiração. Mas vai ter muitos mais canais. Mas esse é o nicho de número 20. O nicho fitness. Que é o nicho do mundo da musculação aí. Cuidar do corpo. Beleza? Agora vamos para o nicho de número 21. E eu estou falando do nicho de futebol. A paixão brasileira. Aquilo que faz muitos brasileiros como eu quase infartarem. Ainda mais eu que sou vascaíno. Imagina aí como eu estava aí no último jogo do Vasco agora. Onde o Vasco ainda bem que permaneceu na série A. Bom, esse nicho também era extremamente interessante pra você estar criando um canal dark. Ou mesmo um canal que você apareça. Esse aqui é um canal dark muito interessante. Tem outros que as pessoas aparecem. Não, nesse caso não é dark. Ele aparece, né? Que é o Eurofoot. Mas tem muitos desses canais dark aqui bombando na internet. Esse é um canal que tem quase um milhão de inscritos aí. É um canal que, ó, pega muita visualização. O vídeo a 3 horas já está com 30 mil visualizações. Olha que nicho grande. Que nicho fenomenal pra você estar criando um canal. E aqui é mais puxado pro lado de curiosidades. Notícias do mercado da bola. Enfim, não é aquele canal fuleirinho que você vai lá e faz um videozinho de um minuto de notícia. Por isso que aqueles canais não foram pra frente, tá? Eu já tive e não fui pra frente. Mas se você fazer um canal legal, passando ali um conteúdo bacana, você vai crescer. Em 3 meses eu peguei quase 5 mil inscritos com um canal assim. Depois parei por falta de tempo ou por falta de dedicação também. Que é até um canal do Vasco. Falando só do Vasco. Imagina se você faz um canal falando de time europeu, brasileiro e tudo mais. Vai crescer muito. Ó, todo vídeo que você vê aqui é mais de 100 mil visualizações. Muito, muito bom. Esse canal aqui é excelente pra você usar como inspiração, que é o nicho de futebol. Você pode também, claro, fazer uma parceria com um site desse aí de aportes que seja legalizado. O YouTube permite. Se for legalizado, o YouTube permite, tá? Então você pode fazer uma grande parceria. Você pode ganhar também como afiliado de loja de produtos esportivos. Enfim, tem muitas formas de se ganhar dinheiro com esse nicho. Tem vídeo aqui no canal também falando mais sobre esse nicho, que é o nicho de número 21, que é o nicho de futebol. Toda hora confundo, né? Mas é porque é muito nicho, né, gente? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Agora vamos lá para o nicho de número 23, que é o nicho de estoicismo. Mesmo parecendo que é um nicho que já está manchado, já está saturado, você ainda pode bombar com um canal desse em 2024. É um canal que, se você conseguir conquistar sua audiência, conseguir fazer o algoritmo do YouTube te impulsionar, você vai crescer e vai ganhar muitas visualizações. E para isso eu trouxe um exemplo de canal que está bombando nesse nicho, que é o estoicismo moderno. Esse canal aqui, ele realmente está bombando. É vídeo com 16 mil, 17 mil, 11 mil, 10 mil, 7 mil, quase 100 mil aqui, quase 100 mil aqui, 94 mil, 99 mil, 16 mil, enfim. Tem vídeo aqui que vai fora da curva, tem vídeo que não. Mas olha que interessante, já está chegando a quase 100 mil inscritos com 33 vídeos apenas. Então basta você criar um conteúdo de qualidade, pode observar que ele está fazendo vídeos mais longos, o que dá mais tempo de exibição, faz o canal crescer mais, tem um estilo de edição aqui que é interessante. E um canal desse aqui pode bombar, tá? É um canal que só tem aí 4 meses. Eu sei que tem muita gente que criou o canal nesse nicho, não cresceu tanto, mas gente, canal no YouTube é assim. A verdade é que todo mundo anda buscando um segredo, um segredo que não existe. Estamos fazendo o seguinte aqui, estou te dando as dicas, você vai criar o canal. Ah, não deu muito bom, cria outro, tenta. Se você não tentar, você não vai conseguir fazer o algoritmo do YouTube entregar um canal para você viralizar. Essa é a realidade. Ah, mas você não passa dicas achando que você vai me ajudar e tal, vai crescer e tal. Sim, porém, você tem que colocar a mão na massa, você tem que fazer para ver o resultado. Porque por mais que a gente dá as dicas certas e faz tudo o que o YouTube pede, muitas das vezes o algoritmo não trabalha ao nosso favor. Essa é a grande realidade. Porém, você tem duas coisas para optar. Uma é fazer as coisas do jeito certo, para dar certo, e outra é fazer errado, achando que vai dar certo, tá? Se você fazer do jeitinho certo e não bombar, a culpa não foi sua, foi sim do YouTube. Porém, você tem que fazer o mínimo, tem que fazer a sua parte. Então, cria sim um canal de estoicismo, vai para cima, tenta aí pegar essas inspirações desse canal aqui, estoicismo moderno, que você pode sim crescer um canal nesse nicho, ok? Então, esse aqui foi o nicho de número 23, e agora vamos para o nicho de número 24, onde eu vou falar do nicho de resumo de filmes. Você deve estar falando, pô, mas pega direito aos autorais, ah, é difícil de criar nesse nicho. Bom, para isso tem uma live completa aqui com o dono do canal Solucionando Filmes, que é meu brother, meu amigo, o Chico, fala nisso, grande abraço aí para você, Chico. Ele veio aqui, participou do canal, tem mais de uma hora de live, ele dando várias dicas, ele falando como ele conseguiu produzir os conteúdos, as ideias, tá? Então, é sim um nicho muito top, e você vai ter aí mais de uma hora aí num podcast, né? Uma conversa que eu tive com o Chico, e ele falou aí muitas dicas, ele falou de muitos segredos que você pode utilizar para não ter esse problema com direitos autorais. Enfim, está aí um canal extremamente top, ó, vídeo de 22 horas atrás com 103 mil visualizações, né? 66 mil, 64 mil, o Chico que já está aí com 653 mil inscritos, mais do que merecido, um cara que merece crescer muito, cara, humilde, gente boa pra caramba, só desejo sucesso e sucesso ao Solucionando Filmes, ao Solucionando Animações, que é o seu canal secundário, que também está bombando. Então, ó, você vê que aqui são vários vídeos assistidos, né? Aqui em casa a gente consome o conteúdo do Solucionando Filmes, porque é um conteúdo de qualidade, um conteúdo muito bom, e que eu indico aí pra todos vocês, ok? É um excelente canal pra você usar como inspiração, e assista também a live que tem aqui no canal com o Chico aí, dando uma entrevista muito bacana pra gente, beleza? Esse foi o nicho de número 24, o número de, é, o número não, o nicho de resumo de filmes, tá? Que é o número 24. O nicho de número 25 também, pra você estar bombando agora no YouTube, é claro, um dos maiores nichos aqui, é um dos nichos que mais atrai a audiência, que mais atrai visualizações também, e que é o nicho atemporal. É um nicho que você pode lançar hoje, sei lá, daqui a uma, duas, três semanas, e tá com poucas views, daqui a pouco, seis meses, você vai olhar lá, não tá acreditando, tá com mais de 300 mil visualizações. É o nicho de curiosidades. E pra isso tem o Mundo Curioso. O Mundo Curioso aqui traz vários vídeos de curiosidades bem legais, como vocês podem ver, tem vídeo ali, que ele só consegue pegar muitas visualizações após duas, três, quatro semanas, mas é um canal atemporal, é um canal que vai te dar muita grana, principalmente a longo prazo. Vai chegar uma hora que isso aqui vai virar uma renda fixa, e que vai fazer você mudar de vida a partir de 2024 aí, quem sabe você tá criando uma nova história dentro do YouTube. Esse é o canal Mundo Curioso, tem 758 mil inscritos, são 1.200 vídeos, então ele já tem lá uma gaveta boa de vídeos lá, para o público consumir, as pessoas entram aqui num vídeo, daqui a pouco tá assistindo 10, 15 vídeos desse mesmo canal, na sua TV da sala, junto com a família, porque são conteúdos interessantes, legais e divertidos. Então você quer criar um nicho aí, criar um canal nesse nicho de curiosidades, pega aí o Mundo Curioso como inspiração, beleza? Às vezes eu me embolo aqui um pouco, porque são muitos nichos, né? E também é muita coisa para narrar aqui durante esse período. Agora vamos para o nicho de número 24 do canal Sabe Tudo. Esse locutor aqui é um cara extremamente profissional, já trabalhou com grandes canais aqui no YouTube, e ele deu uma entrevista muito legal para o meu amigo Pablo, do canal Guaxinim Empreendedor, né? Um canal que parou ali de produzir conteúdo, mas tá lá a entrevista, foi muito legal, achei muito interessante. E ele é o dono desse canal aqui, ó. E esse canal aqui, ele tá no nicho de luxo e fortuna dos famosos. É muito interessante, é um canal que também é atemporal, que tem vídeos aqui que já são muito populares, tem vídeos aí com mais de 4 milhões de visualizações, 3 milhões, 3 milhões, enfim. É um nicho que você pode produzir pensando no longo prazo, já que é um conteúdo atemporal. Ele faz um vídeo desse, você fala, ah, mas o canal não tá bombando tanto, olha pra aí, ó, já tem 6 dias, só tem 5 mil visualizações, um canal que tem mais de 1 milhão de inscritos, mas é, mas esse mesmo vídeo aqui, ó, daqui a, de repente, sei lá, um ano, esse vídeo pode estar com mais de 1 milhão. Por que isso? Porque é um vídeo que não, o YouTube não para de entregar, porque as pessoas não param de assistir. Então você tem que saber isso. Nem todo conteúdo vai te dar logo ali uma resposta a curto prazo, principalmente quando é nesses nichos aqui de curiosidades, enfim, de assuntos que são bem interessantes. Então esse canal aqui, que fala de luxo e fortuna dos famosos, é muito legal e é um baita nicho pra você produzir conteúdo. E falta bastante, tá? Falta bastante canais aqui de qualidade nesse nicho. Então esse canal ele tá bombando, porque ele traz muita qualidade. Além de ser um baita de um locutor profissional, a edição, as capas, tudo dele aqui é muito bem feito e muito bem produzido. Então tá aí mais um nicho pra você se inspirar. E agora eu vou trazer um super nicho pra vocês, vocês vão ficar impressionados com os números desse nicho. Esse canal tá com 103 mil visualizações. É extremamente impressionante o número de visualizações que faz esse canal. O canal tem 103 mil inscritos, só tem 26 vídeos. E eu tô falando do nicho de número 27 aqui, o nicho de sentenças criminais. Olha que loucura esse canal, que é o Tribunal em Foco. Descobri esse canal até numa mentoria, com uma inscrita aqui do canal, ela fez uma mentoria comigo, ela quer criar um conteúdo nesse nicho. E aí ela criou ali uma mentoria, fala nisso, grande abraço. E descobri esse canal e eu fiquei realmente impressionado. Olha pra aí, 47 mil, 44 mil, 100 mil, 93 mil, 1 milhão e 700 mil, 1 milhão, 2 milhões de visualizações, 144 mil. São, sabe, conteúdos que também são atemporais, mas que estão dando muito certo. Traz aqui casos lá dos Estados Unidos. É um canal que só tem 5 meses, só 5 meses. E já fez aí números realmente impressionantes, com vários vídeos aí passando de 1 milhão até 2 milhões de visualizações. É um nicho extremamente viral e que pode fazer você ter um canal extremamente lucrativo em 2024. E aí você gostou dessa lista? Deixa teu comentário, deixa mais alguma dica aí. E tamo junto. Tá aí eu não vou deixar essa lista pra vocês não, porque eu tenho certeza que vocês podem muito bem estar aí acompanhando o vídeo, voltando aqui novamente. Eu não quero ter o risco de as pessoas perderem um vídeo de tanta qualidade como esse. Bom, deixa teu like, te inscreva no canal e acompanhe os vídeos que estão aqui na tela final. Forte abraço e claro, até a próxima.